Música Depois de muito, muito, muito séculos aí Estamos voltando Não, eu tô voltando Tô voltando com mais um vídeo aqui de Minecraft Com textura nova, não sei se vocês perceberam aqui Swartex, Swartex, sei lá Nossa cara, esse textura é muito doido Então eu vou tá explicando mais ou menos aí o que aconteceu Que eu fiquei um certo tempo sem gravar Seguinte Bom, não que eu fiquei Eu não gravei porque eu não quis Eu não gravei porque eu fiquei sem tempo mesmo Aí eu fiquei mineirando Seguinte Puts, lagou legal aqui agora Não, tá lagando Ah, beleza, voltou Putz, voltei pro lado errado Mas enfim, eu fiquei sem tempo porque Não, eu fiquei sem gravar porque eu fiquei sem tempo Exatamente Eu achei que Nessas férias eu ia ficar com mais tempo pra gravar Mas não foi isso que aconteceu Eu fiquei com menos tempo pra gravar Infelizmente aí eu não consegui gravar muito Mas enquanto eu não gravava Os inscritos aumentaram pra cacete Graças às divulgações aí do CR Do Bertego ter me colocado nos recomendados dele Do Romulo também ter falado E daquele vídeo das TNTs que eu Que eu postei junto com o Gustavo e com o Matheus Nossa, como é que eu vou sair daqui? Putz Nossa, que lindo Seguinte, eu tentei inventar um negócio aqui com pistão Não sei se você sabe o que é pistão Se não vem da nova atualização mesmo Enfim Eu achei muito diamante, cara Achei muito, muito, muito diamante mesmo E eu queria tá aproveitando pra agradecer esses caras aí Que me divulgaram Que ajudaram aí pra Pro canal tá já com 80 inscritos, cara 80, velho Quase 100 Então divulguem o canal aí Pra gente conseguir Pra mim conseguir chegar até os 100 inscritos E é isso Enfim Eu fiz umas novidades aqui no canal Não são muitas novidades São algumas Novidades bobas E tals Mas enfim E eu também E eu também agora E eu não E eu também achei ouro Achei muito minério lá embaixo Na nossa mina Nossa mina tá fodástica Achei muita coisa mesmo Aqui Os pistões que vieram da nova atualização Eu não vou explicar muito sobre eles Porque eu acho que todo mundo já conhece Mais ou menos Como é que eles funcionam Eles empurram e puxam Esse aqui só empurra E esse aqui Empurra E puxa Porque ele tem a Slime Ball Finalmente uma utilidade pra Slime Ball, né, velho Depois de séculos E essa aqui é a textura nova Pô, cara Essa textura é muito doida, velho Na boa, mano Pra mim é a melhor textura que tem, cara Ali, ó Tá a minha Plantação Automática Como eu tinha falado que eu ia fazer E pra quem não sabe Agora só dá pra tirar Com um negócio Que eu não fiz ainda Se eu não me engano Eu não fiz Vamos ver se eu fiz Acho que não O negócio Ah, eu fiz isso aqui também Calma aí Deixa eu te falar Esse... Tem que fazer uma tesoura agora, né Basicamente é isso É uma tesoura O tesouro se faz assim Ou assim Ou assim Ou assim Enfim, tem que fazer uma diagonalzinha assim Contando dois Ferros E tipo... Nossa Quase engasguei aqui agora Eu fiz isso daqui É tipo... Fingíamos que é uma beliche Era pra ser uma beliche Não ficou muito bom Mas é bom porque não fica nascendo monstro Eu recomendo fazer beliche Que não nasce monstro E se quiser dormir na parte de baixo Também não vai nascer monstro Ou porque eu não sei Aqui em cima eu não coloquei mais muito baú Só peguei mais algumas coisas aí Vamos ver Bastante pedra Vocês estão vendo aqui Bastante redstone Muito, muito redstone Que eu achei lá embaixo Enfim Tamo aí então Vamos continuar esse vídeo E eu vou mostrar A minha plantação automática Que eu fiz E uma coisinha Que eu tentei fazer com pistão Não sei se deu certo Porque eu não Não testei muito Aqui você vem Aperta com o botão direito E lá Ó, ela droppou Acho que 4 lá É Ela droppa um monte Tipo, fingamos que tá plantado lá Tá plantado, né Eu achei essas poucas graminhas Que ainda restavam Aí aqui vocês estão vendo O fio de redstone Ele passa por tudo isso daqui Tá bem feio esse negócio aqui Mas foi o jeito que eu encontrei O jeito mais O jeito mais Caralho Vou morrer aqui O jeito mais fácil De fazer Eu utilizei os pistões Que também servem pra Fechar a água Digamos assim Fechar a correnteza Enfim Aqui estão Os negócios Eu usei muito pouca coisa Eu não sei mexer muito com redstone E o que eu sei É bem básico Mas está aí, né Daí o cara vem aqui Ah, eu quero recolher aqueles trigos lá Já estão todos bons Aí eu seleciono E a água Cai Beleza? Aí vocês esperam Ó, aquele item bugou Ó Tem um pistão bugado lá em cima Não vai estar tranquilo Depois eu corrijo isso Deixa eu ver por quê Se lá está certo Está sem água Tipo, pegou o balde Cacete, meu balde está lá dentro Deixar a água escorrer na água Não vai acabar nunca, beleza? Porque Quem quiser copiar aí o que eu fiz Copia Tá? Eu já vou explicar como é que eu fiz Mais ou menos Espero que esteja grafando o som Porque Senão eu estou fudido Enfim, eu gastei muito, muito ferro Como vocês podem perceber Só que eu achei muito, muito mais Não que eu gastei muito ferro Que eu tive que fazer balde Eu fiz um monte de balde Só que Eu morri E eles Eu fiz assim Tipo, eu fui entrar na água De noite Para fugir de um creeper Aí eu fui assim Na água Aí de repente Explodiu Aí que eu pensei Atrás de mim tinha um creeper E realmente Tinha Atrás de mim Mas enfim Tá Foi meio gay isso que eu falei Mas enfim É isso aí Ah, já sei por que bugou Ah, cara Vai cair tudo Puta que pariu Eu não esperava por isso Mas enfim Eu acho que Ah, já sei Ainda bem que eu trouxe redstone Vamos ver se vai funcionar Acho que não vai não Acho que vou ter que colocar uma pedra ali Anyway Pera aí Só deixa eu ativar Para mim Ou melhor, desativar Né Uau É, ativar Isso aí mesmo Ativar para mim ver Onde que tem que Colocar Isso Será que aqui dá? Ah, eu peguei flecha A gente vai fazer um arco Calma Vou fazer ainda nesse vídeo Por que você não está pegando força Seu filho da puta Que desgraçado Que merda, viu Eu não sabia que isso ia acontecer Se eu soubesse Cadê? Aqui Enfim Vamos falando aí Bom As novidades não são muitas São poucas Digamos assim Mas está bom aí Para o canal Eu vou estar voltando Isso que importa Aí Aqui está água Agora sim Deixa eu soltar água ali E beleza Os itens Ah lá Ah, já sei porquê Depois eu corrijo isso Ué, era para vir trigo Não veio Ué, mas Esses dias, cara Eu dropei um negócio aqui Ele foi até lá Ah, mas tudo bem Sem problema Depois eu Aro isso aqui melhor Tal Eu nem estou ligando muito Para isso ainda Eu só queria fazer alguma coisa aqui Se vocês quiserem copiar o jeito que eu fiz Daqui um tempo Depois que eu terminar o submarino Que eu vou fazer de pedra mesmo Depois que eu terminar o submarino Eu vou Disponibilizar o mundo Ó, cara Essa textura é doida, hein Sua textura já tocou ela faz muito tempo Depois do último vídeo que eu gravei Eu já peguei ela Porque eu tinha enjoado a outra Textura enjoa, cara A original do Minecraft não enjoa, mas Não, assim, tipo Ela diz enjoa Mas tem textura aqui que você enjoa fácil E agora tem Better Grass Ah Algumas gramas são totalmente verdes Muito doido isso Vamos Te mostrar para vocês, Amina Seguinte Deixa eu falar aqui É Uau Ah, eu estava tentando fazer um negócio aqui com pistão Não deu muito certo Mas tá beleza Eu queria fazer, tipo, um Um negócio fechado aqui Aí quando eu vim esse aqui É porque é muito pequeno Isso não ia dar certo Aí eu acionava que isso aqui abriu E eu conseguia descer Mas Não deu muito certo E eu perdi Algumas escadas Que triste Vou fazer com isso aqui mesmo Eu queria escadas Finge que isso aqui é uma escada É que eu gosto de escada Vamos lá Vamos cair Eu achei muito carvão, cara E muito diamante Vocês vão ver Eu tô no piscifo Ah Nossa, que merda Uou Eu vou até Meio com cuidado Eu tô com medo De Eu fiz uma pá De diamante Só pra Aí eu tampei a lava Eu fiz uma pá de diamante Porque Porque Ah, cara Sei lá Eu precisava tirar muito rápido Aquelas areias lá Só que eu não explorei ainda Eu precisava tirar muito rapidamente A areia De lá Pra eu poder fazer A plantação Só que Ah, enfim Só que Tipo Só com uma pá normal Ia demorar mais Aí eu queria fazer bem rapidão Ó E aí eu peguei uma pá de diamante Mesmo Calma aí Só um minuto Uou Eu aqui ajeitando o microfone E essa porra Aparece na minha frente Filha da puta Ele explodiu Cacete não Explode não Vem cá Vem cá Fodão A minha toa Que é o fodão Então morre, diabo Uai, não dropou nada Que coduso Mas beleza Vão lá Nossa Enfim Eu vou voltar com o detonante Bad company Porque deu vontade Eu tinha ficado sem paciência Pra fazer Mas agora deu vontade De fazer Então O outro Deve ter uma aranha Atrás de mim Eu ouvi uma aranha Cara Que filha da puta Velho Putz O som tá alto É Parece que não Mas ele realmente tá alto Eu ouvi uma aranha Cara Isso daqui Quando tá no No hard É tenso demais Velho Pra mim Sair daqui no hard Foi muito Ai filha da puta Foi muito Foda Porque Enfim Eu não conseguia Ah Essa filha da puta Vai me empurrar ainda Cacete Tá lagado Ah Vou te derrubar na lava Merda Caiu seu item Também Puta Que pariu Eu não tinha visto aquilo ainda Enfim Vou mostrar só pra vocês Depois eu faço uma aventura melhor Aqui dentro Eu só quero Eu não quero ver monstro Quero mostrar pra vocês um negócio Muito doido que eu achei Eu não tirei os diamantes todos de lá ainda Fiquei sem paciência Tirei lápis azul E diamante Não todos Alguns ainda Ai eu vim aqui explorar Com meu primo Eu achei muito Muito diamante cara Foi tenso a quantidade de diamante que eu achei Nossa tem que subir ali Isso que é foda viu Que merda Depois eu demonstro pra vocês Depois eu mostro pra vocês Quer dizer Vamos lá Enfim Tá acabando meu tempo Eu vou chegar até lá Ai eu dou um corte Ah não achei Putz Aqui ó Tem aqui diamante Eu achei bem do lado da água Mas não é só isso aqui não Eu achei mais ó Achei aqui Achei Se eu não me engano Aqui Ui Quase que eu caio É isso aqui foi tenso Passar aqui Tem um obsidian ali Achei bastante ouro também Mas eu achei mais diamante do que ouro Cara Parece mentira Mas é verdade Enfim Tirar esse ouro aqui Só um só Tá bom Eu sempre faço isso Eu nunca tiro tudo de uma vez Porque se eu precisar Eu sei onde tem Entendeu Aí não tem que ficar Caçando Cacete Ai velho Só mostrar onde tá Ali ó Tem mais diamante ali Vê Aqui ó Medo de que ele caia na lava Cara Essa não faz ideia Textura não muda muita coisa Ela muda mais a textura Entendeu Se é que vocês me entendem Ali tem mais diamante Tem mais diamante pra lá Tem mais diamante pra cima Tem muito muito diamante Cara Então eu vou dar um corte pra subir Quando eu chegar lá em cima A gente volta Beleza Já volto Na verdade eu já volto não Na verdade Depois do corte Pra vocês já ser rápido Pra mim vai demorar um seco Foda-se Aí Pô vocês não sabem a demora Que é Pra chegar aqui Demora muito É tenso É tenso Demora um seco Cara Acho que eu vou gravar Depois que eu terminar de gravar esse vídeo Acho que eu já vou gravar Bad Company Não sei Tem que ver como é que vai tá Minha câmera né Porque minha câmera é um lixo Eu tô pensando em comprar A clapa de Na verdade eu vou comprar Uma placa de captura O problema É que o computador Fica muito longe Da placa de captura Cara Não tem como eu fazer com que ele Vá até Ela entendeu Nossa Só se eu usar Alguma coisa Sei lá Uma extensão Ah não sei Mas enfim Enquanto eu tava subindo Eu achei isso daqui Mais lápis lazuli Vamos fazer então agora Vamos ver quantos diamantes eu tenho Deve ter bastante Isso é importante Tem mais lá embaixo ainda Oh Que monte Vou fazer Uma picareta E uma espada Eu já podia ter feito Porque eu já tinha 5 aqui mesmo Achei mais ouro Olha quanto ferro É tenso É muita coisa Eu tenho muita coisa Carvão é o que mais tem Lápis lazuli tem bastante Aê consegui um pack Ai flecha Também tem muita Osso Não quero mais nenhum lobo Não Lobo não Valeu aí Olha eu tenho espada Ah não vou fazer de diamante não Pois eu faço Mas enfim Vou fazer aqui Enquanto eu terminar aqui A gente vai ficando por aqui Então valeu quem assistiu aí Cacete Esqueci os sticks Valeu por terem assistido aí Valeu aí Por quem se inscreveu no meu canal Obrigado mesmo Cara Tô muito Não parece Mas eu tô muito feliz mesmo É que eu tô gripado Eu tô triste por estar gripado Mas eu tô muito feliz Porque eu tô quase nos 100 inscritos Isso é foda demais Sabe o que é 100 inscritos Cara 100 inscritos é muito E eu tô sem madeira Que lixo Putz Tô sem madeira Cacete Viu E eu tô no peaceful ainda Foda-se Eu ia ficar no peaceful também Preciso de árvore Pô minha arvorinha Só uma Só obrigado Enfim Valeu aí Agradeço a todos Muito obrigado aí Agradeço aos caras que me divulgaram também Aos caras que me ajudaram a fazer vídeo Enfim É isso então Fazer aqui Gravetinho E uma picareta de diamante Porque no próximo vídeo Provavelmente no próximo Otafa A gente vai tá indo pro Nether Beleza Vou guardar esses itens E é isso Depois no próximo vídeo Eu também mostro mais Sobre esses pistões Que eu acho que eu fiquei muito Pouco Mas Valeu aí por terem assistido Até o próximo vídeo Não se esqueçam de comentar Dá um joinha aí E também não se inscrevam de se inscrever Mas enfim Não se esqueçam de se inscrever Mais uma vez Obrigado a todos